E aí galera, tudo ok? Aqui é um mais novo vídeo do Lucas Borges Vlogs E é o que todo adolescente adora falar Que são os palavrões Os palavrões, eu não sei porque foi inventado Mas o desgraçado que inventou Soube como pegar a gente Pra você ter uma ideia Olha o que eu preparei pra vocês aí de casa A maioria das coisas aqui que eu vou falar hoje é merda Mas vamos embora O palavrão ele é tão viciante como o Coca-Cola E é como bicicleta Você aprende a andar e nunca mais esquece É a mesma coisa que os palavrões Então a gente vai ler uma lista aqui agora Eu vou ler uma lista Que é dos palavrões O caralho Caralho, quase todo mundo sabe falar Não falam na TV, né? O caralho pode ser tanto usado Pode ser tanto usado como Você chegar e falar assim Pô, disse que prova difícil pra caralho Ou você chega pro teu amigo e fala assim Ô seu pela saca do caralho Ou alguma coisa assim É assim mesmo Tem um fodeiro que vocês não devem nem saber E esse vídeo aqui Eu quero que vocês estão vendo aí Se tiver criança na sala Tirem porque eu não me responsabilizo por nada Que eu falo Sei que eu tô falando merda aqui E é isso mesmo Não vou nem falar o que que eu fodei Porra É impressionante como essa palavra tá na mente dos jovens hoje Você pergunta uma coisa Porra, velho E já responde aqui no negócio Ou seja, é foda pra caralho isso Então, porra, você pode falar assim Porra, que coisa difícil de fazer Ou assim Vai se foder, seu porra louca Ah, seu joio fica falando, né? E tem o filha da puta O filha de uma puta Ele não é tão falado Mas só que é o seguinte Quando as pessoas falam isso Xingam outra pessoa Certamente dá briga Eu não preciso nem falar o que é Daí Você chega a aprender até mesmo, cara Palavrão na escola Na sala de aula Tem Eu já aprendi Nossa Palavrão com o professor Já aprendi Com um amigo meu Já aprendi Não dá Não dá pra tirar da minha cabeça E fica E é impressionante como o jovem Ele tem capacidade de absorver merda no cérebro dele Eu Você vê, por exemplo Eu sou um Tanto é que eu falo merda aqui em casa Depois eu tomo no cú Mas não vem ao caso, né? Que mais que tem aqui Que minha listinha tá foda aqui, né? E professores falam isso, inclusive Porque os alunos gostam de uma aula Diferente, assim Onde tanto o professor dá matéria Que os alunos entendam Quanto eles possam falar merda na sala E esse é o sonho Dos alunos Tanto é Que A cabeça do adolescente é Sexo Refrigerante Mulher Dinheiro Mulher A cabeça desse menino Eu não sei ainda Isso eu vou falar no próximo vídeo, né? E tem pessoa que não fala palavrão Tipo no nosso caso Dos nossos amigos, né? CDF CDF Nada contra eles Eu respeito muito Só que eles não vão ser nada na vida Sem falar palavrão Eu digo uma coisa pra vocês CDFs que estão assistindo aí Seus noobs É Eu Eu falo palavrão Isso interfere na minha vida E como, cara? Você não viu falando palavrão com a minha mãe? Eu vou mostrar no próximo vídeo Eu falo merda com a minha mãe Eu só não tomo na boca, velho Porque Eu tenho sorte até hoje Não tomar nada na boca, né? Que É foda pra cacete, assim Ou seja Palavrão Tem local pra ser falado também Tipo A coisa mais feia do mundo, pessoal É você estar na frente dos amigos Amiga, principalmente Ficar xingando O teu amigo Eu tenho esse péssimo costume O meu amigo também Porque ele é um viado Não, brincadeira É Também tem o local Você não vai ficar em um restaurante chique Porque vem um cabelo Vamos supor No teu macarrão Que você vai Levantar e gritar Puta merda Que inferno de restaurante Filha da puta Você não vai fazer isso Tem local apropriado, gente E É foda isso, né? Falar palavrão com o professor também É difícil, né? Uma vez só Eu falei palavrão Pra você ter uma ideia E olha que eu sou santo pra cacete Falei, mandei a professora Tomar naquele lugar Quase Que eu tomo Se não fosse Meu pezinho de coelho Amarrado No No meu bolso Assim No meu bolso E Entrou de quatro folhas Eu tava ferrado Brincadeira Mas É isso, pessoal Eu queria Minha intenção Era fazer um vídeo De fazer Se vocês riram Porque vocês sabem Meus dois primeiros vídeos Não fizeram ninguém rir Minha amiga, inclusive Diz que riu Mas acho que não Pra me fazer feliz mesmo Então, pessoal Se você gostou desse vídeo Clique aqui embaixo No dolezinha Ou Ou se inscreva no canal E deixe comentários Porque Esses comentários Eu vou recolher E avaliá-los E eu posso fazer Até o vídeo Contendo Os comentários Que vocês vão falar Beleza, pessoal? Abraços Pros P.A. E Beijo pras meninas E uma coisa Eu te digo Não fale palavrão Pros teus pais Porque senão Você vai tomar Uma camassada De pau E vai ficar de castigo E disso Eu já tenho muito, né? Então, pessoal Obrigadão Por assistirem esse vídeo Fui Tchau Tchau